Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal, onde hoje eu estarei continuando a nossa seriezinha de dicas aqui E dessa vez eu vou estar fazendo uma lista dos melhores dinos pra farmar cada recurso do jogo Todos os materiais farmáveis por dinos eu vou estar falando e mostrando os melhores dinos pra coletar esse material Então se você está gostando do vídeo, deixe seu like porque é assim que eu faço pra saber se vocês estão gostando do meu conteúdo Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo Madeira Bem, eu vou começar com um dos principais materiais, a madeirinha, que a gente pega no soco no começo do game Os melhores dinos pra coletar esse recurso são o mamute, o castoroides e o teresinossauro Todos esses apareceram aí na tela Além desses, também tem o thorny dragon da DLC do Scorched Earth e o roll hat da DLC do Aberration Teth A Teth, a palha, pode ser formada na eficiência máxima pelo brontossauro, pelo triceratops e pelo megaterion Além da mantis do Scorched Earth e a gátia do Extinction Fibra Os dinos que conseguem formar em maior quantidade esse recurso são o teresinossauro, o gigantopithecus e o diary bear, além da gátia do Extinction Pedra A pedra pode ser formada na máxima eficiência pelo doidicurus, o tatu, e pela gátia do Extinction Já deu pra ver que essa gátia é um dílulo bem útil Flint Já a flint pode ser formada pelo anquilossauro, além da mantis do Scorched Earth e da gátia do Extinction Sim, ela forma de tudo Berries As berries podem ser formadas pelo bronto, pelo calicotério na máxima eficiência Hairflower A florzinha rara pode ser formada pelo anquilossauro e pelo teresinossauro com a melhor eficiência do game Hairmuchum Já o cogumelo raro pode ser formado pelo anquilossauro, pelo mamute e pelo teresinossauro naquelas árvores do mioma de pântano com a melhor eficiência do jogo Metal O metal só tem um dílulo que consegue formar ele na eficiência máxima, que é o anquilossauro Cristal Também só tem um dílulo terrestre que consegue formar, que também é um anquilossauro Porém, o Dunkle Stealth, que é a quadra que também forma cristal na máxima eficiência Obsidian Bem, a obsidian não tem nenhum dílulo que consegue formar ele com 5 estrelinhas Mas, os melhores dílulos para coletar esse recurso são o anquilossauro e a fênix do Scorched Earth Raid A Raid pode ser formada em maior quantidade pelo Sabertooth, o tigre dentro de sabre Pelo Tailacolil, pelo Direwolf, o lobo e pelo teresinossauro Kitin A Kitina pode ser formada pelo Megatérion, pelo tigre e pelo teresinossauro com a melhor eficiência do jogo Keratin Já a Keratina, os melhores dinos são somente o teresinossauro e o tigre O Megatérion não forma a Keratina com a melhor eficiência do jogo Pelt Com a Pelt, só temos um dílulo que forma esse recurso com a melhor eficiência do game Que é o Direwolf, o lobão das neves Carne Crua Bem, para a carne crua tem vários dinos que conseguem formar E esses são Carnotaurus, Chignotossauro, Rex, Espino Além do Mosasauro e do Tuzoteus que são aquáticos Mas ainda assim conseguem formar carne É meio difícil, mas se você levar um dinos terrestre para eles matarem lá na água Eles matam e formam a carne Além da Gatida Extinction Prime Para a Prime são basicamente os mesmos dinos O Carnotaurus, o Giganotossauro, o Rex, o Espino, o Itiornis, o Mosasauro e a Gatia Carne de Peixe Para a Carne de Peixe, temos dois dinos que formam ela na máxima eficiência E esses são o Pelagornis e o Water Prime de Peixe A Prime de Peixe, o dino que melhor consegue coletar ela é o Itiornis O Pássaro Ladrão Que nem dá para montar, mas dá para fazer ele formar os dinos e aí conseguir uma Primezinha Mas é bem inútil já que a Prime normal é bem mais fácil de formar e é melhor que a de Peixe Polímero Orgânico O Polímero Orgânico pode ser formado pelo Die Wolf, pelo Pelagornis, pelo Tigre e pelo Tailacolil Além de também ter a Espada e o Takap que também consegue formar esse recurso Mas para transportar é melhor ter um dino Angler Gel O melhor dino para formar esse recurso é o Lobo Sim, o Lobo é o dino que consegue formar esse recurso Que drop de dino aquático com a melhor eficiência do jogo Nesse caso, o mais volta a jogo se formar com uma achada de ferro, né? Que tem a segunda melhor eficiência Porque levar um lobo para o fundo do mar é complicado Lich Blood E por fim, mas não menos importante Vamos falar do Lich Blood Que pode ser coletado pelo Die Wolf Na eficiência máxima das Sanguesugas do Pântano Então, agora eu vou falar dos recursos de DLC Porque eu já falei de todos os outros Cactus Cep Esse recurso pode, por incrível que pareça, ser coletado pelo Wyvern na eficiência máxima Sim, o Dragãozão também serve para formar Areia Areia pode ser coletada pelo Doide Curus Pelo Tatuazinho Na eficiência máxima Sulphur No caso do Enxofre, o dino que melhor consegue formar ele é o Ankylo Mas não tem nenhum dino que consegue formar ele monstruosamente Que nem é com os outros recursos Silk Bem, já com a Seda que dropa de algumas plantas Ela pode ser coletada pelo Megatérium na eficiência máxima Gemas Para as gemas do Aberration O único dino que consegue coletar elas é o Ankylo Também dá para formar na picareta Então o vídeo foi esse, eu espero que todos vocês tenham gostado Se eu esqueci de algum recurso, comenta aí E eu provavelmente vou deixar um comentário fixado Ou eu vou comentar e vou fixar meu comentário se eu esqueci de algum dino O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like porque isso me ajuda demais É assim que eu faço para saber se vocês estão gostando dos meus vídeos Se inscreve no canal e ativa o sino porque isso me ajuda demais Você vai receber notificações de todos Tô indo vindo nessa Até mais Tô indo vindo Tonight Tô indo vindo Tô indo vindo Tô indo vindo